O prêmio FINEP Inovação continua revelando talentos na área da ciência e tecnologia, da pesquisa e do desenvolvimento. Este ano, 570 candidatos se inscreveram. Considerado o mais importante instrumento de estímulo à inovação no país, o prêmio FINEP estreita o relacionamento entre universidades, empresas e governo. Por meio do prêmio, são divulgadas ações inovadoras com o objetivo de tornar o país mais produtivo e competitivo. Entre os projetos já premiados estão a produção do cópio descartável a partir da mandioca e o aproveitamento do babassu na confecção de sabonete e carvão. Outras informações em prêmio.finep.gov.br. Tchau.